Olá, eu sou o Matos Marreto, este é o meu sinal, sou cofundador do Instituto Libras Escrita, cujo sinal é este aqui. Eu quero te dar as boas-vindas a esse vídeo, onde a gente vai refletir sobre os aplicativos para celular, para computador, que as pessoas gostam de utilizar para aprender sinais da Libras. Eu comecei a ficar observando esses aplicativos e a forma como eles sinalizam a Libras já tem muito, muito, muito tempo. Antes mesmo deles se popularizarem, eu já tinha tido acesso a essa tecnologia, conheci alguns dos idealizadores desses projetos, conversamos bastante sobre isso e esses aplicativos têm um potencial muito grande de ajudar as pessoas, né, que não sabem patavinas de nada da Libras, não sabem nada da Libras, porque é um primeiro contato, é uma iniciativa, por exemplo, em shoppings aqui em Salvador tem aplicativos desse tipo, em Totem, né, você chega lá, você clica lá e tem um avatar que vai sinalizando as coisas da Libras. Muita gente usa esses aplicativos também no celular de várias empresas diferentes, tem Rental, tem Prodef, tem Ribenar, tem várias outras empresas, tanto do Brasil quanto do exterior, que trabalham com esse tipo de solução e que isso faz com que as línguas de sinais se popularizem bastante. Mas, afinal de contas, isso ajuda você que está estudando Libras a aprender de verdade ou não? Ajuda até que ponto, atrapalha até que ponto, como que funciona isso? É o que a gente está vendo aqui agora. E é o seguinte, a língua brasileira de sinais, ela tem várias nuances. Se você está estudando a Libras há algum tempo, você já deve ter percebido isso, você não está estudando, mas está começando agora, você vai perceber isso. Nós temos regionalismos, nós temos vários aspectos linguísticos dentro da Libras, afinal de contas, toda língua tem aspectos linguísticos, né, é óbvio falar disso. E tem também a situação em que, quando você adquire vocabulário isolado, você vai enfrentar alguns desafios lá na frente. Bom, então, em que que esses aplicativos ajudam? Vamos falar primeiramente disso. Eles ajudam porque ele é literalmente a mão na roda, né? Você está no lugar, você não sabe o sinal, você quer falar alguma coisa rápida, consulta, você pode procurar lá. E se você está interagindo com o surdo, o aplicativo vai te ajudar, porque ali você está encontrando exatamente o sinal que você precisa para você falar naquela hora. Aí está um ponto. No entanto, se você coloca determinada palavra ali e ele não souber, talvez por causa de uma letra só, o aplicativo não sabe, entende? Por exemplo, casarão. Vamos supor que você procure ali casarão. Talvez casarão ele não vai ter, ele vai ter casa, só que ele não sabe o que é casarão, que é uma casa grande. Aí ele vai fazer casa, não vai. Ele vai fazer o sinal de casarão, só que ele não tem esse sinal no banco de dados, ele vai só letrar. Casarão? Só que fazendo isso aí, você vai dizer para o surdo e não vai resolver o problema, não vai se comunicar com o surdo, porque a maioria dos surdos não tem domínio da língua portuguesa. Mas isso é assunto para outros vídeos aqui no canal. Então, o aplicativo é muito rígido, ele não consegue identificar superlativos do português, nem eufemismos, nem nada metafórico. Tudo nele é muito literal, então você tem que procurar termos literais para você encontrar os sinais. Então, ele ajuda nessa comunicação, mas tem esse detalhe aí. Outra situação é que, no geral, esses aplicativos, eles estão disponíveis online. Então, você geralmente tem que ter uma conexão online com o seu celular para você poder conectar e poder utilizar o banco de dados online dele. Não tem como você baixar os sinais para o seu computador, ok? É uma limitação dele. Você pode fazer essas buscas também. Alguns permitem que você faça a busca através de um computador. Então, você pode ali ver vários sinais. É uma possibilidade também. Agora, os desafios que esse tipo de aplicativo pode trazer para a sua aprendizagem. Primeiro, a maioria dessas sinalizações está muito robótica ainda. Você vê ali, parece um robôzinho fazendo os sinais. Já vi várias marcas, tanto do Brasil quanto do exterior, e geralmente acontece isso. Isso faz com que você treine uma sinalização meio robótica também. E lá na frente vai te atrapalhar, porque a sinalização em Libras é dinâmica. Imagina, se você aprende tudo robótico sem saber que aquele ali é robótico, lá na frente você vai fazer robótico, você vai ter que desaprender e reaprender. Eu passei por um processo semelhante, mas que diz respeito a falar e sinalizar ao mesmo tempo e também a outras dificuldades que eu enfrentei no meu aprendizado da Libras. Vocês já devem ter visto alguma coisa aqui nos vídeos. Se não viu, vai ver ainda em outros vídeos que eu vou gravar sobre esse tema. E o que acontece, outro fator, é que ali não tem todos os sinais na Libras. Talvez tenha um sinal na Libras que tenha um sinal específico. Você vai procurar ali, ele não tem. A Libras é uma língua dinâmica, assim como a língua portuguesa, a língua inglesa, e ela está sempre em constante expansão. A Libras, de forma especial, por causa do avanço das tecnologias, a inserção dos surdos no mercado de trabalho é cada vez mais refinado, a inserção dos surdos também na academia, na faculdade, e assim eles vão criando cada vez mais vocábulos. Então, quanto mais informação o surdo tem, mais vocábulos criam, mais sinais surgem e assim a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, nem sempre esses vocábulos vão estar fresquinhos ali nesses aplicativos. E uma outra situação é que ali, no geral, é palavra-sinal. Então, você tem casa, você tem o sinal de casa, sim, e só. Você não tem que esse sinal aqui significa habitação, significa moradia, significa o local onde você está dormindo. Eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, mas como eu não lembro o título do vídeo, é o seguinte, esse sinal aqui, eu já vi a Raquel, minha esposa, que é surda, por exemplo, utilizando o seguinte contexto, a gente estava no meio do nada, no meio do mato, acampando com os amigos, e aí a gente já tinha chegado lá, a gente tinha guardado tudo nas barracas, a gente estava fazendo a caminhada, chegou lá na frente, eu perguntei, Raquel, você trouxe protetor solar? Mas eu vi você colocando a mochila, ou seja, ela falou que esqueceu em casa, eu vi ela colocando a mochila, aí ela falou assim, não. Aí eu entendi que ela está falando da barraca onde a gente estava dormindo. Eu já vi vários surtos usando essa construção assim, já vi surtos usando essa construção para indicar hotel, para indicar pousada, a Raquel mesmo, já vi vários outros surtos. Então, esse sinal aqui não significa só casa, moradia. Ele está mais para o local onde você está dormindo do que para a moradia propriamente dita. Percebe? Então, tem essas nuances. E esses aplicativos não trazem esse tipo de nuance. Espero que esse vídeo, de alguma forma, tenha ajudado você. Se você gostou, clique em gostei aqui abaixo com alguma dúvida, deixe sua dúvida, compartilhe com seus amigos e também se inscreva no canal e clique lá no sininho para você receber as nossas notificações e assim possa estar inteirado de tudo o que acontece aqui no Instituto Libras Escritas. Te vejo em nossa próxima aula.